Olá, bem-vindos a mais um Espírito da Letra. Você já ouviu falar do médium Francisco do Espírito Santo Neto? Do Espírito Ramete? Bom, se já ouviu, eu tenho certeza que você fez excelentes leituras com essa dupla. Mas, se ainda não, vou te apresentar uma obra muito boa. A Imensidão dos Sentidos. O meu livro é um pouquinho antigo, portanto, você deve encontrar essa obra numa capa mais atualizada. Mas o que esse livro fala? Ramete, o Espírito que editou essa obra através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, ele nos convida a prestar atenção nos nossos sentimentos, em nossas sensações, em nossos pensamentos. Então, ele promove aqui uma reflexão. Ele nos convida a refletir sobre sensações, sentimentos e pensamentos que nem sempre são produzidos por nós. Mas, que nós acabamos por sermos envolvidos nessas sensações, nesses sentimentos, nessas emoções. E, através de um gatilho que se dispara no momento em que nós somos envolvidos por essas ondas mentais externas, nós, então, nos percebemos enredados numa situação de angústia, de conflito, de dor, mas também de alegria. Porque, como nós somos o tempo inteiro influenciados por esses irmãos, que vivem uma existência extra-porpórea, e somos influenciados através do quê? Dessas ondas mentais. Porque, assim como nós produzimos ondas mentais, e essas ondas mentais se expandem através da nossa condição perispirítica, e chega, alcança essas mentes que estão num plano invisível, as ondas deles também chegam até nós. E aí, ocorre o quê? Aquela comunhão de ondas mentais que se afinizam umas com as outras. Porque só se aproxima de mim, aqueles que simpatizam-se com os meus gostos, com os meus vícios, com as minhas virtudes. E, igualmente, eu também acabo, através das minhas ondas mentais, atraindo para perto de mim, mentes que são semelhantes àquilo que eu sou, enquanto pessoa, enquanto ser humano, num contexto geral, colocando ali os meus vícios e as minhas virtudes. Então, nesse livro, Hamed nos convida a nós fazermos uma análise daquilo que nós somos, enquanto espíritos encarnados, mas que está o tempo inteiro mantendo uma conexão com os espíritos desencarnados. E, nesse contexto, nós, então, acabamos assim, assimilhando influências por meio desses sentimentos, desses pensamentos, dessas ondas, que eles, então, trazem até nós, algumas vezes atraídos por aquilo que nós produzimos, e outras vezes atraídos por aquilo que nós somos. É interessante esse livro, porque Hamed nos ensina a nos conhecer. E, a partir do momento em que eu começo a perceber aquilo que é meu, daquilo que não é, eu começo a perceber o tipo de companhia espiritual que está ao meu lado, o tipo de companhia espiritual que eu atraí, e os motivos pelos quais eu atraí essas manias. Ligial e orai. Esse foi o conselho do mestre. E essa é a dica que Hamed nos passa nesse livro, quando ele nos convida a refletir sobre as nossas ações, as nossas condutas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e, então, distinguir aquilo que é nosso daquilo que não é. Te convido a ler essa obra. Você vai gostar. Fica com Deus. Beijo grande no coração. E até o próximo encontro com fé em Deus. Muita paz. Tchau. 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 Tchau.